Em 1988, o repórter da Rádio Brasil de Campinas, o Guarani jogava contra o San Lorenzo no brinco de ouro pela Copa Libertadores. Neto arrebentou com o jogo, jogou muito, fez gol, enfim... Neto, você é muito lenda, cara, isso aí foi foda. É mesmo? Obrigado, é com você, Neto. Obrigado. Quando acabou o jogo, a imprensa toda estava lá pronta para entrevistar o Neto. Rádios de Campinas, Rádios de São Paulo, a gente se exprimia na entrada do túnel para entrevistar o craque do jogo. Você está emocionado? Como é que você se define nesse momento? Eu queria passar e conversar. O Neto saiu de campo rapidamente com uma das mãos fechadas e passou por todos nós, assim, batendo em todo mundo, correndo para o vestiário. A reação de todos os repórteres era dizer, poxa, mas o Neto não aprende, onde já se viu, hoje ele arrebentou com o jogo. E faz isso aqui, não quer falar, não quer conversar com o torcedor do Guarani, não quer falar com a imprensa. O Neto é rebelde, rebelde, rebelde. Bobão? Eu sou o Bobão! Tudo bem. Vamos para o vestiário. Repórteres todos nos vestiários esperando a porta abrir para a gente entrevistar os jogadores e até, quem sabe, o próprio Neto. Quando as portas se abrem, Neto não está no vestiário. Era aquela época em que a gente podia ir para o vestiário e entrevistar o jogador. Quando a gente abre, quando a gente entra no vestiário, o Neto não está lá. Está todo mundo, menos o Neto. Eis que por volta, depois de uns 15, 20 minutos, o Neto aparece no vestiário, acompanhado do médico do Guarani. E o Neto vai na direção de todos os repórteres e chama todos nós. Então é uma espécie de coletiva. Todo mundo chega, se aproxima e ele começa a falar, olha gente, eu queria pedir desculpas para vocês. Durante o jogo, eu tomei um soco numa disputa de bola e perdi um dente. Então, eu acabei saindo, correndo, com a mão fechada, porque o dente estava aqui na minha mão. Eu corri para o vestiário, para o médico do Guarani me ajudar. E a gente foi num cirurgia dentista que atende aqui perto do brinco, ele colocou o dente no lugar e mostrou para a gente o dente. E aí nós todos, repórteres, ficamos com cara de tacho. A gente criticando o Neto, e o Neto tinha perdido o dente. Foi lá para colocar o dente e voltou para falar. Chupa, 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 toda a estrada. Chupa, chupa, chupa.